Vi a luz vermelha, por curiosidade, resolvi entrar Pra descontrair, pedir uma bebida naquele balcão Mulheres dançando sobre as luzes negras daquele lugar Naquela penumbra, um corpo tão lindo me chamou a atenção Fui me aproximando, carente de beijos, doente de amor Pensando comigo, eu pago o preço que ela quiser Foi grande a surpresa, quando frente a frente vi aquele rosto Fechei os meus olhos de tanto desgosto, encontrei ali minha ex-mulher Na maior frieza, ela me perguntou, quer sair comigo Não responde nada, aquelas palavras, juro que tomei Daquela boate, levei a sua imagem como castigo Não tive coragem de pagar por um corpo Que me pertencegueu É, ói, ói! É, ói, ói, ói! É, ói, ói Obrigado.